Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E agora a gente vai aprender como navegar para o Hero Detail. Então vamos lá. Bom, vou abrir o projeto. Na verdade eu vou rodar aqui o projeto. NG espaço S para rodar. Pronto, já está rodando. E aqui olha só, eu vou mostrar o projeto que está em produção. Então o nosso projeto está dessa forma, né? A gente agora vai fazer uma navegação para o detalhe do herói. Então a gente tem três lugares agora que primeiramente a gente vai modificar para que aponte para o detalhe do nosso Hero na rota. Um deles é aqui no dashboard. Então eu quero, ao clicar em algum desses daqui, eu quero que ele mude a rota para a gente mostrar o nosso detalhe do herói. E o outro local seria aqui no próprio detalhe. Então ao clicar em algum aqui, ele vai mudar também a rota. E se a pessoa vier diretamente na rota e colocar o, por exemplo aqui, vamos supor que ela coloque barra 1. Então se vier aqui colocar isso, eu quero também que ele, que a gente tem uma rota para poder aceitar os valores que vieram aqui na URL. Então vamos fazer o seguinte, olha só. A gente vai abrir o nosso app Routing módulo. E aqui nele a gente vai adicionar mais uma entrada. Então eu vou duplicar essa linha. Para quem quiser esse atalho é SHIFT-OUT, pode colocar para baixo ou para cima. Então nesse caso aqui, eu vou colocar, ó, heroes, barra, dois pontos ID. O que que significa esse dois pontos ID? Aqui a gente tá colocando um um marcador de local, então um placeholder, né? Então nesse placeholder significa que aqui vai vim algum valor variável. E é isso que a gente tá querendo. A gente tá querendo que venha o ID do nosso, de algum hero. Então com isso eu vou querer que abra o componente hero detail component. Então dessa forma a gente adiciona essa entrada e aqui na nossa rota para a gente poder responder a ela. E agora a gente vai fazer o seguinte, lá no nosso dashboard, aqui no nosso dashboard, aqui no nosso template do dashboard, a gente tem essa configuração aqui. A gente tá mostrando um card e neste card aqui a gente mostra o título do nosso projeto. Então eu quero também que ao clicar em cima de algum card, que ele mostre para nós também, que ele mude essa rota aqui para a gente. E como que a gente vai fazer isso aqui? Basta aqui a gente, no matcard, que a gente adiciona aqui o router link. Então o router link, ele vem para nós, para a gente poder usar isso dentro do nosso, da nossa, do nosso template, do nosso template, porque a gente adicionou o módulo. A gente adicionou aqui no nosso router módulo, a gente adicionou o router módulo e dentro do app routing módulo. Então ao adicionar este módulo, ele permite que a gente possa adicionar aqui o router link. Então eu vou colocar aqui ó, router link. E aí nesse router link, eu vou colocar barra Hiroos, barra, e aí aqui a gente vai fazer uma interpolação e aqui a gente coloca o nosso Hiroo.id. E o que é interessante aqui, que quando a gente faz um for, o Hiroo não está disponível apenas no que está aqui dentro. No caso a gente colocou o matfor dentro do matcard. Na verdade, este Hiroo, ele já está disponível aqui em cima mesmo, porque a repetição vai ser desse, desse componente inteiro aqui, né, do matcard. Então, Hiroos, barra, Hiroo.id. Então, além disso, vou salvar tudo. Então agora, olha só, se eu vier aqui e clicar, ele já vai mudar aqui em cima para mim. A gente ainda não colocou aqui o component, mas a gente já vai fazer isso, porque ele está, daqui a pouquinho a gente vai arrumar ele, né. Então, ele já alterou aqui para nós. Só que, o que acontece aqui, quando a gente passa o mouse em cima, ele está mostrando a setinha e a gente pode colocar aqui uma classe para ficar bem claro aqui ó, vamos criar aqui ó, um class pointer. E a gente vai agora no na nossa classe de estilos. E aqui a gente pode colocar um pointer. A gente pode colocar aqui, cursor pointer. Vamos salvar. E agora, olha só, quando eu passo o mouse em cima, ele mostra a mãozinha indicando que aqui a gente vai poder clicar. E agora, olha só, olha só. E agora, olha só, a gente fez também no nosso listagem de Hiroos. Vamos abrir ela aqui, o template. Aqui em cima está com My Hiroos, está com H2. Vamos mudar para H1. Está muito pequeno. No dashboard também, está com H2 aqui no título. Vamos colocar H1. E nesse caso nosso aqui, a gente quer também que ocorra isso. A gente quer que ao clicar, que ele também mude a rota aqui. Então, no caso, a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui no próprio LI, se clicar, que ele já faça essa alteração. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai colocar router link. E aqui a gente coloca barra Hiroos Hiroo.id Então, aqui da mesma forma agora, se eu clicar em cima de um item da minha lista, ele vai mudar o router link para Hiroo.id não faz mais sentido a gente ter esse Class Selected. Então, a gente vai poder tirar essa linha. Então, é Ctrl Shift K. Ele apaga uma linha. Também, a gente vai vir aqui no nosso Hiroos Component de estilos e esse Selected que a gente fez também não faz mais sentido aqui. Então, vamos tirar. Outra coisa que aqui a gente vai ter que fazer. isso. A gente vai vir agora no nosso Hiroos Component. E nesse Hiroos Component, a gente vai apenas assim, fazer uma limpeza, porque a gente não tem mais este OnSelect. Então, esse OnSelect, ele não vai existir mais para nós, porque não faz mais sentido. Então, a gente vai também aqui no template tirar esse clique. E tirando esse clique daqui, a gente vai para o Component. Então, eu vou tirar este método OnSelect. E também, a gente não vai precisar dessa propriedade SelectHeroo. Então, vamos apagar também. E aqui, então, a gente deu essa limpeza. E perceba que o Message Service agora não está sendo mais usado dentro desse component. Então, a gente pode também tirar essa linha aqui, onde estamos importando, quer dizer, injetando o Message Service para que faça essa limpeza. Então, conforme as configurações minhas aqui no Visual Studio Code, que já tem um vídeo aí que eu mostrei sobre isso, quando eu salvo, ele já vai pegar aqui o Message Service e ele está em uma cor mais acinzentada. Então, quando eu salvar, por exemplo, todos os meus arquivos, ou apenas esse, ele já limpa para mim quem eu não estou usando. Então, já ajuda, já dá uma ajuda bacana aqui. E aí, ele está reclamando de um erro, A gente vai aqui para o Template também do Heroes Component. E nesse trecho aqui, a gente está colocando aqui, ó, AppHerooDetail dentro do Heroes. Na verdade, também a gente vai apagar essa linha, que a gente não vai precisar mais dela por enquanto, porque a gente vai mudar o nosso Heroes Detail. Então, olha só. Por agora, a gente tem, então, a opção de clicar aqui no Dashboard, e quando a gente vai na listagem de Heroes, a gente tem também a opção de clicar em algum deles, porque ele vai mudar lá a rota, ou a gente vir aqui na URL mesmo e colocar que ele vai aceitar. Então, por enquanto, essa primeira alteração que a gente precisava fazer. Agora, eu vou fechar todas as abas e vamos fazer as modificações no nosso Hero Detail. Então, eu vou abrir o Component. E aqui no nosso Component, ele vai mudar um pouquinho. Primeiro, que agora ele não vai receber um Input. Então, aqui a gente vai poder excluir. E aqui, agora, se faz necessário, a gente adicionar um Construtor. Então, eu vou colocar um Construtor. E, na verdade, aqui eu vou injetar algumas coisas, né? Então, eu vou pegar primeiro. Vamos colocar o nosso Hero Service. Também, a gente vai adicionar aqui Private Location. Que aqui a gente vai trazer de Location que, no caso, olha só. Quando eu coloco Ctrl-I, eu quero o Location do Angular Common. Então, eu vou adicionar ele. Então, ele está aqui em cima, olha só. Location. E vou adicionar também... Route que vem do Activated Route. Que vem lá do pacote do Angular barra Router. Deixa eu salvar. Só para explicar aqui para vocês. Então, o Hero Service, a gente vai precisar dele. Para a gente poder criar um método para buscar o nosso Hero. O Location, a gente... É uma biblioteca, um pacote aí que a gente vai conseguir interagir com o histórico do browser nosso. E o Route, o Activated Route, ele segura as informações sobre o momento da rota. O momento que a rota estiver. Então, esse pacote aqui que a gente vai usar. E aqui o nome das variáveis que eu dei para poder referenciar a esses pacotes. Então, vamos fazer agora o seguinte. A gente vai ter que fazer um implementos aqui do onInit. E uma vez que a gente coloca essa implementação, ele adiciona o pacote para nós aqui, né? As funcionalidades que vem lá do arroba Angular Core. E agora eu tenho que colocar um método ng1init. E neste método eu vou colocar, ó... This.getHero. E agora a gente vai implementar esse getHero. Então, o getHero... Ele não vai retornar nada. Então, a gente coloca void. E aqui vai ser o seguinte, ó... Eu quero primeiro pegar uma... Pegar o id. Vamos pegar o id. No caso, olha só. Quando chegar aqui para nós este component, ele vai ter aqui em cima um id. E aí, com esse id que nós vamos pegar agora. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai fazer, ó... This.route.snapshot. Então, aqui eu estou tirando uma foto do momento. Aí a gente tem aqui uma propriedade chamada paramap. E aqui eu vou dar um get. E esse get que eu vou dar... É em id. Então, vou salvar aqui. E aí, o que nós vamos fazer aqui, ó... Vou colocar aqui só para vocês verem, ó... Console.log.id. O console.log, ele permite que a gente mostre no nosso... No console do browser essa informação. E aí, vamos dar um pulinho aqui só no hero.detail, que é o template. Ele está reclamando aqui que não existe aqui a variável e tudo mais. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos só criar essa propriedade aqui, porque eu acabei apagando o input como um todo. Então, aqui no início eu vou colocar, ó... Hero. Vou colocar uma propriedade, tá? Que nós vamos precisar dela, que é a que vai ser mostrada. Ela é do tipo Hero. E aqui ela está dizendo... Isso aqui é uma... É um aviso, né? Que a gente recebe aqui do... Do nosso projeto, né? Que tem um problema, né? Do Angular, que a gente tem que começar. A gente tem que inicializar qualquer variável que a gente vai usar. Então, a gente tem a opção de colocar Hero ou Undefined. Que aí ele vai tirar esse erro que estava aqui. Ou uma outra opção é a gente colocar uma exclamação. Que eu prefiro fazer dessa forma. A exclamação, a gente está dizendo que, ó... A gente vai receber esse valor. Mas eu não tenho esse valor agora para poder... Para poder colocar aqui. Então, agora eu salvo tudo. E aí, pessoal. A gente vai abrir aqui o Developer Tools. Pode apertar aí o F12. Ou você vai vir no menu aqui do browser, né? Os três pontinhos. More Tools. Developer Tools. Então, deixa eu colocar o Developer Tools aqui embaixo. O console está aberto. Então, olha aqui que bacana. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui ele já está mostrando o número 1. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 55. Ele já vai pegar esse número para nós. Aqui no Hero DT. Que é exatamente o que a gente fez aqui. Então, deixa eu fechar aqui agora. Para não precisar atrapalhar. Continuando aqui, então. Já que a gente fez aqui o console. Só para a gente saber como é que era. O que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, ó. This.HeroService. A gente vai invocar um GetHero. Passando este ID. E a gente, para poder funcionar este método. Aqui, na verdade, é GetHero. Que a gente ainda vai criar esse método daqui a pouquinho. Lá no nosso service. Então, por isso que ele está mostrando aqui em vermelho. E como aqui ele vai retornar também um Observable. A gente vai ter que colocar aqui um Subscribe. Para a gente poder ter essa informação aqui com o nosso. E o que esse Observable vai retornar para nós? Ele vai retornar um Hero. E aí, o This.HeroService vai receber o Hero que vai vir aqui do nosso service. Então, vou salvar aqui este arquivo. Por enquanto, ele vai mostrar que tem um erro. Então, eu vou dar um pulo no Hero Service. Então, se você quiser aí, pode segurar o Ctrl e clicar com o mouse em cima. Ele vai abrir aqui para você o Hero Service. Se não, pessoal, você pode colocar o Ctrl e clicar com o Hero Service. Que é muito bom usar estes atalhos aqui para a gente poder ter mais produtividade. Então, aqui no nosso Hero Service, eu vou criar um GetHero. E esse GetHero, ele vai receber aqui um ID, que é um number. E aqui eu vou retornar o que? Um Observable do tipo Hero. E agora, o que que acontece, né? O nosso GetHero, ele retornava um Observable de uma lista de Hero. Já o GetHero, que vai retornar apenas um, ele retorna um Observable de Hero. E aí, o que nós vamos fazer aqui dentro? Vamos criar aqui uma constante chamada Hero. E o que a gente vai fazer agora? O objetivo é a gente andar dentro da nossa lista. Que no caso aqui é uma lista fixa que a gente fez. Futuramente, a gente vai mudar isso para um Service. Então, aqui a gente vai pegar então Hero, em maiúsculo, Heroes. E aí, o JavaScript, a gente tem o método Find. E esse método Find, ele vai fazer o que? Aqui é um método que a gente tem que colocar aqui dentro. Então, esse método, ele vai percorrer cada item. E aí, quando uma condição verdadeira for encontrada, ele retorna para nós. Então, no caso, a gente vai fazer essa iteração. E eu vou chamar cada iteração o valor que a gente tem aqui nos nossos Hero. Eu vou chamar aqui de Hero. E aqui eu chamo uma Arrow Function. E aqui eu vou colocar, ó. Se o Hero.id, que no caso é o Hero.id da minha lista de Heroes, for igual ao ID que eu estou fornecendo. Então, se isso ocorrer, o Hero aqui vai receber um valor. E aí, a gente pode colocar aqui ainda uma exclamação no final. Porque pode ocorrer de a gente colocar no browser aqui um ID que não existe. Então, aqui, por exemplo, ele pode mostrar. A gente vai até ver o que vai acontecer aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma mensagem. This.messageservice.add E aqui a gente coloca o... Seria o sinal de crase, né? Porque a gente vai colocar aqui um template literal do JavaScript. Então, no HeroService, fetchedHero.id igual. E aí, a gente coloca aqui o sinal de dólar, cifrão e coloca o ID. E no final, a gente precisa retornar um Hero, que é o Hero que a gente encontrou aqui. Então, ó, return, off. E aqui a gente retorna o nosso Hero. Então, pessoal, a gente faz primeiro uma busca. Uma vez que a gente encontrar, this.messageservice.add. HeroService.fetchedHero.id. E a gente coloca o ID que vai vir aqui como parâmetro. E a gente retorna este Hero encontrado. Então, aqui, eu vou salvar esse arquivo. E aí, ele tá dando um outro erro aqui. O que que acontece? Quando a gente pega qualquer parâmetro que vai vir aqui no nosso URL, este parâmetro, ele é uma string. Só que o nosso Hero, o nosso GetHero, o parâmetro a gente tá esperando lá um inteiro, né? Um número. Vou colocar aqui, ó, number. E aí, ele vai aqui fazer isso pra nós. Então, com isso, pessoal, vai ficar bem fácil da gente entender aqui que a gente tá, então, pegando o nosso ID. Colocando ele como number. E aí, sim, a gente faz a nossa busca. E uma vez que essa busca retornar um Hero, o thisHero, que está aqui dentro deste component, uma propriedade, vai receber esse valor que vier lá do nosso service. Então, deixa eu salvar tudo. Então, agora a gente vai dar uma limpeza aqui, só pra gente simular um início. Então, ó, eu tenho essas opções. Então, se eu clicar aqui no Hero, ele já vai mostrar o detalhe desse Hero pra nós aqui na nossa página. Se eu voltar pelo browser aqui, agora eu vou, por exemplo, clicar em Heroes. Se eu clicar em algum outro aqui, por exemplo, ele tá já mostrando pra nós o detalhe dele. Ou eu posso também vir aqui direto na URL e colocar, por exemplo, 2 e dar o enter, que ele vai alterar aqui também pra nós. Então, vamos aproveitar o que a gente fez pros outros. Vamos aqui no template e o título, que hoje ele tá aqui como H2, a gente faz uma alteração aqui pra H1. Salvar, que aí ele mostra o nome aqui um pouco maior pra nós, que eu acho que fica bem melhor. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um botão pra voltar. Tá? Então, aqui vai ser um botão. Mat raised button. E aí a gente vai fazer aqui um clique. E a gente vai chamar um método chamado go back. Que a gente vai criar ele agora. E aqui a gente pode escrever, por exemplo, um go back. Então, vamos fazer o seguinte agora. Uma vez que a gente faz isso aqui no nosso template. A gente dá um pulinho no nosso component. E aqui a gente vai colocar esse método go back. Que ele é void também. E aqui a gente vai usar, ó. This.location.back. Então, ele vai pegar lá do nosso browser. Vamos salvar todos os arquivos aqui. E aqui ele adicionou esse go back. Então, agora, se eu clicar aqui em go back, ele vai voltar. Mas vamos iniciar a nossa aplicação, né? Porque a gente tava mostrando outro hero. Então, ó. Eu estou aqui no dashboard. Vou clicar no herói. E aqui tem um botão go back. Eu vou clicar nele. Voltou. Deixa eu clicar agora em heroes. Vamos clicar aqui em outro herói. Agora eu vou dar um go back. Aí ele volta pra minha lista de heroes. Bom, a gente aqui ainda tá... A gente ainda não colocou tudo com matírio, tá, pessoal? A gente ainda vai fazer isso. Podem ficar tranquilos. Por enquanto aqui não tá bonito. Mas por quê? O importante aqui é a gente fechar também esse entendimento. Que a gente tá fazendo o nosso projeto aqui. Ele funcionando com relação a rotas. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui de rota, que vai vir aqui na nossa URL, ou clicando em alguma opção aqui do nosso projeto, ele já vai mostrar o component adequado. Então, tudo isso que a gente fez foi definindo o nosso app Routing Module, que aqui a gente fala, dependendo da rota, qual o component vai ser mostrado. A gente tem uma rota inicial, que é o barra dashboard. E aí, quando a gente foi desenvolvendo, a gente adicionou, então, esse router link. O router link foi responsável, então, por fazer essa alteração pra nós. Então, a gente coloca aqui qual o caminho que a gente quer que a nossa página seja trocada. Então, pessoal, é isso aí que a gente tinha que mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo. Um forte abraço. Um forte abraço.